Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o ano 1800 E no episódio passado eu esqueci só de comentar um negocinho com vocês que foi a respeito das ruas de pedra Deixa eu abrir aqui, beleza, as ruas de pedra a respeito das linhas de produção Deixa eu só dar uma mostradinha pra vocês aqui, eu vou construir aqui Deixa eu ver, vou construir aqui um negocinho de entrega de madeira Vou construir direto mesmo, eu vou fazer aqui uma rua aqui pra baixo Só pra vocês terem uma ideia A distância de entrega dele na rua de terra é essa distância aqui Tá, no mesmo tempo, aquele tempo lá de sempre lá, tá, é, a cada 15 segundos, né Gera uma tora e, e, uma tonelada, né E aí soma isso aí durante dois minutos e faz a entrega, normal Porém se eu utilizar uma estrada de pedra Reparem só agora Olha a diferença Tá vendo? A estrada de pedra, ela te dá mais distância Entendeu? Ela não te dá mais velocidade Ela te dá mais distância As, as, é, as carroças, elas vão andar mais depressa Tá, elas vão andar mais depressa na estrada Só que ela te dá mais distância Então você pode fazer layouts mais elaborados Porque você ganha esse tamanho aqui Eu acho que é mais ou menos uns 30% ou mais Algo assim, até mais se marcar É, eu não fiz as contas, mas deve ser algo em torno de 30% Mas aí teria que contar cada quadradinho aqui Mas isso aqui era só porque eu tinha esquecido de comentar com vocês, beleza? Agora Ô, filha da mãe Não, peraí Atrapalhando tudo Deletar isso aqui pra voltar os recursos Deletar isso aqui Pronto Deletar isso aqui e isso aqui Beleza Eu fiquei de, é... De fazer a parte do ferro aqui, né? Porém eu vou fazer uma troca aqui Eu não vou fazer armamento por enquanto Eu vou tirar isso daqui E eu vou colocar outra fábrica de ferro aqui, ó Colocar outra fábrica de ferro Ó A distância delas de entrega, ó Tá vendo? Dá certinho ali no armazém, ó Então, tá beleza Eu não tenho ainda o pessoal suficiente pra fazer isso aqui, né? Se eu for montar tudo isso aqui, eu ainda não tenho o suficiente Ainda mais com duas Cada uma dessas aqui gasta 200 de força de trabalho Então, o que que eu vou fazer? Eu vou montar uma estratégia aqui Que era uma estratégia que eu utilizava muito no Age of Empires Talvez funcione aqui, ó Ainda não testei Quero testar gravando esse episódio aqui Pra ter certeza E era o... O boom econômico O que era o boom econômico? O boom econômico era você focar todos os seus recursos Como eu tenho muito recurso econômico no jogo, tá? A madeira A madeira é um recurso econômico Assim, estratégico Impressionante no jogo, tá? Depois que você percebe isso O jogo muda de figura pra você Tá? Porque com a madeira sobrando Por exemplo, eu tenho 250 toneladas de tábua agora Isso aí dá pra fazer um boom econômico gigantesco no jogo Dá pra fazer uma coisa assim inacreditável no jogo Mas quando a gente não tem o conhecimento ainda, a gente não sabe Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar fazer o mesmo esquema que eu fazia no Age of Empires Que era o boom econômico Geralmente eu usava os britânicos Por quê? Porque os britânicos tinham bônus na construção do centro da cidade Que era mais ou menos o mercado, né? A ideia era mais ou menos essa Que era ali que concentrava tudo, né? No centro da cidade Eles tinham um bônus de construção no centro da cidade Se eu não me engano Era mais barato pra eles Alguma coisa assim E eu fazia com os britânicos E esse boom econômico Ele normalmente era feito em partidas de 2 contra 2 3 contra 3 4 contra 4 Dificilmente dava pra ser feito no 1x1, né? Porque no 1x1 você tem que focar no militar e na economia ao mesmo tempo Quando você tem um parceiro Você pode se dar ao luxo de fazer o boom econômico, né? Do que ele consiste? Você concentrar todos os seus recursos Pra fazer o máximo de dinheiro possível Dinheiro e outros recursos Madeira, ouro, pedra Isso no Age of Empires, né? Aqui eu vou tentar aumentar exponencialmente o meu lucro, né? O meu balanço aqui Fala nisso, acho que tá errado o nome da cidade É pra ser Estratégia Ingrado Eu coloquei Estratégia Agrado Não, pô, é isso aqui, ó Estratégia Ingrado Aí E fala nisso O nome que o Guilherme Balestrin Deu a ideia Eu vou colocar aqui Era Choque Island, né? Balardinho Eu falei Balestrin, né? Balardinho Foi mal Choque Island Beleza Então vamos lá Esse episódio aqui eu vou focar Nesse No boom Mas como eu vou fazer isso? Eu não quero Continuar mexendo nessa parte aqui O que eu vou fazer? Então eu vou criar outro centro Tá? Vou criar outro centro aqui Mais ou menos aqui, ó Ah tá, e a rua de pedra Ela também serve pra aumentar a distância Que o mercado atende A escola atende, tá? Os edifícios no geral Eles são aumentados pela rua de pedra, tá? Eu vou começar outra cidade aqui Mais ou menos, ó Eu acho que aqui tá bom Certo? E aqui eu vou trabalhar agora Com casas É... Com quarteirões de Três por três Talvez Deixa eu ver aqui Eu vou deixar dois espaços Na frente Peraí Assim Peraí que é mais um pra cá Deixar dois atrás Deixar dois atrás Certo? Vou fazer Desse tamanho aqui Beleza? E a partir daqui agora Eu vou Construir... Aqui eu tenho que colocar mais uma rua Pra ficar igual, né? É diferente Aí Aí Pronto Foi legal E a partir daqui agora Eu vou Fazer o famoso boom Inglês, né? Que eu fazia no Age of Empires Vamos ver no que vai dar Com a minha economia O que vai acontecer Beleza? Eu vou fazer isso em time-lapse Pra não ficar muito cansativo E... Vamos lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 agora, pra dar aquele upgrade final aqui, e ver como é que vai ficar essa situação aqui, vamos upar essas casas aqui, essas daqui vou gastar toda a minha madeira e vamos ver se o jogo recompensa esse tipo de decisão, ou se você tem que ir realmente upando aos poucos as coisas um pouquinho de economia, depois um pouquinho de casa depois um pouquinho de militar olha a minha madeira beleza, o lucro veio galopante, né dá pra ver que o boom realmente acontece mas talvez, é tá em falta ali já de cachaça roupas peixe, já deu uma caída também, o pão por enquanto tá normal que o pão é só os trabalhadores que comem, né então o que eu vou fazer, já vou dar uma aumentada no peixe fazer mais dois aqui de peixe aproveitar que eu tenho madeira ainda aí, beleza o que mais? cachaça número de habitantes, né, não para de crescer, né quanto a quantidade de casa que eu coloquei também é cachaça praticamente a roupa por enquanto já tá de boa o negócio é mais cachaça eu preciso mudar esse esquema aqui da roupa aqui, mano só que eu posso melhorar muito esse layout aqui ainda com esse espaço que eu tenho aqui mais 35% na fabricação de roupa eu posso melhorar muito isso aqui, mano olha o dinheiro o dinheiro subiu, né subiu bem vai dar uma caidinha agora provavelmente porque tá faltando cachaça vou dar uma melhorada aqui peraí, vou começar pelo alambique vou fazer mais três três alambique eles entregam tudo ali dois aqui não entregam tem que fazer aquela ruim aqui isso mais três alambique eu acho que é o suficiente e aqui eu vou fazer mais um campo de batata aqui batata eu acho que e assim tá bom fazendeiro agora é o que não falta vou tentar pegar esse espaço pra cá 62 pode ser aqui 62 61 vou tentar pegar pra cá tem que vir puxando assim e aí o jogo entende que eu quero vir pra cá 66 aí boa e agora você vai ficar legalzinho mas vai ficar funcional pega essa parte aqui pegar agora aqui, né até onde eu vim até aqui 72 vai dar aqui tá bom tá bom vamos produzir cachaça tá ótimo este é o boom econômico tá vendo agora eu vou aproveitar que eu tenho muita população e vou injetar agora minha economia tá a gente já vê que já fez diferença já tá flutuando por quê? porque às vezes falta material, né no caso agora tá faltando a cachaça então a gente tem que ir melhorando conforme vai vai girando ó que nem aqui ó por exemplo eu tenho três locais três alfaiatarias aqui, né e elas trabalham com com 35% a mais duas na verdade só tenho duas dá pra melhorar muito isso aqui quer ver? vamos fazer aqui aí não onde é a rua? copiar a rua aí qual que é a área que eu tenho? é até aqui mesmo vem mais um pouco pra cá um pouco pra cá quero usar esse esse bônus aí pô fabricação dois três quatro cinco vou desirroupar até umas horas que é pros trabalhadores também, né aí eles vão pegar toda essa área aqui então agora eu preciso de muita lã então vou puxar pra cá fabricação de lã um dois três quatro cinco tá aqui dinheiro tá vindo galopante, né vamos ver até quando ele vai vir assim realmente vale a pena é trabalhoso eu acho que não seria uma estratégia que por exemplo pra fazer uma partida multiplayer se valeria a pena aí é só vendo a situação mesmo mas eu acho que não valeria não muita população disponível com isso aqui eu tenho toda a entrega pra cá vamos até dar upgrade já aqui talvez eu precise de mais um, né mais um celeiro aqui o dinheiro já tá caindo, ó o dinheiro já tá caindo mais um celeiro aqui seria ideal olha o dinheiro como foi embora agora o problema é saber porquê, né a cachaça voltou a subir agora a população vai subir de volta o dinheiro sobe também e agora eu tenho pouca madeira pra começar a dar upgrade nas casas deixa eu ver aqui eu deveria melhorar minha produção de madeira, né mano eu nem tô de olho na outra ilha lá eu tô querendo focar nisso aqui que eu tô querendo tô fazendo esses testes aqui pouca madeira fazer um tração de madeira em larga escala nesse pedaço aqui quanto mais você cresce a quantidade de de casas mais recursos você precisa e caramba fiz besteira oh droga era pra arrancar a rua, mano olha as árvores o dinheiro flutua demais nesse jogo esse negócio da população fica subindo e descendo então eu tô tomando menos 160 tá aumentando o meu o meu meu imposto real ali, ó meu imposto real não para de ai, baixou agora um pouquinho estranho aumentar isso aqui também população cresceu pra caramba 3.406 será que foi uma boa ideia realmente? tá, eu vou aumentar as casas aqui dar um upgrade aqui nas casas eu preciso de população trabalhadores, né 506 vamos fazer aqui umas fábricas de linguiça mano esses caras tão pedindo linguiça faz tempo hum deixa eu ver eu não sei salsicha, né no caso acho que eu vou fazer umas quatro fazer aqui é a criação dos porcos eu faço aqui ó um bom layoutzinho pra você criar porco é você deixar dois espaços lateral aqui no caso tem que deixar quatro né se eu vou porque aí dá pra você fazer certinho assim, ó um aqui e não, peraí acho que eu pus a criação errado peraí, não, não construir errado construir na posição errada porco criação de porco é assim, ó aí deixa dois espaços e aqui deixa quatro porque são dois, né aí agora é assim aí você constrói assim, ó dois em pé um pro lado e dois em pé de novo aí fica certinho o espaço aqui também dois em pé um pro lado e os outros dois em pé é só repetir o problema é o problema é salsicha resolver esse problema aí o layout fica certinho vamos botar ó o lucro como aumentou do nada e agora vai baixar porque tem o custo de manutenção desse edifício aqui, né como baixou certo? isso aí vai aumentar minha população vai aumentar meu lucro ok depósito de bronze bronze não de cobre depósito de calcário aqui o que que tá faltando pra esses aqui tá faltando material, né não tem ovelha o suficiente porque eles estão trabalhando com 35% a mais de produção então tá faltando ovelha colocar aqui mais três campos de ovelha vai que aqui vai dar bom o negócio é ver o lucro ó já baixou de novo o dinheiro só que quando começar a fazer salsicha acredito eu que vai retornar esse lucro tá produzindo já salsicha o lucro tá subindo de novo só não tenho madeira o suficiente pra fazer o que eu quero eu preciso de uma produção de madeira bem robusta então mano já dá pra ver que tem que investir pesado na madeira mano tá vendo esse tipo de informação você tem que absorver e levar ela pra frente entendeu pra próxima base no caso pra próxima tentativa né é faltou madeira faltou madeira não vai ter jeito pra continuar esse boom aqui eu deveria ter uma produção de madeira muito mais robusta eu só tô trabalhando com 4 aqui ó eu acho que eu deveria ter pelo menos 10 pra fazer o que eu quero fazer pelo menos 10 produção de madeira eu só tenho 4 é pouco pelo menos porque eu quero fazer aqui é pouco porque eu tô fazendo né no caso é pouco não tá dando conta deixa eu tentar só crescer aqui a quantidade de trabalhadores pra eu poder começar a produzir as barras de ferro né pra no próximo episódio a gente já ter as barras de ferro era pra estar entregando salsicha aqui não era? o que tá acontecendo aqui? produzindo 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 entregas consegue ser feito normalmente agora vai né tá descarregando a população agora de trabalhador vai começar a subir deixa eu ver vai chegar salsicha aqui nesse mercado aqui mano o dinheiro não sei se vocês perceberam mas ele praticamente ele continuou a mesma coisa o dinheiro ele deu aquela subida né rápida mas depois ele já voltou a salsicha já começou a reproduzir da população sobe o lucro desce é complicado entender esse jogo a economia desse jogo é muito complicado eu não tenho uma liberdade econômica pra focar em alguma coisa você sempre tem que tá olhando todos os recursos ao mesmo tempo você não pode focar numa coisa e esquecer das outras ó o lucro tá subindo bem agora mas flutua demais pois não adianta nada ele ir pra 1500 1600 de lucro e na sequência eu ganhei bastante nível né agora eu ganhei bastante comecei a partida eu acho que no nível 5 1500 de lucro e depois cair de novo pra 700 não faz sentido mas meu dinheiro tá voltando praticamente pro dinheiro inicial né 75 mil ou seja eu tô num ótimo lucro tá 659 aqui de população vamos pôr pra funcionar a nossa fábrica de ferro vamos ver pra onde vai o lucro agora 1400 já tá baixando eu vou pegar a baixa agora e vou pôr pra construir aqui vamos ver olha aí cai demais mano cai demais custo de manutenção é muito alto dessas construções 200 a fábrica de ferro só aqui tô tomando uma paulada de 400 aqui ó manutenção total menos 3130 não dá mano é muita coisa é muita coisa deixa eu ver aqui falta o sabão ah tem a universidade já posso construir já eu não tenho ainda ferro falta ferro pra construir ainda não dá pra construir não madeira né ó o lucro tá voltando tá até que aceitável né 1000 acho que é aceitável mas pro tamanho da cidade não dá pro tamanho da cidade é muito pouco não vale a pena você investir num boom econômico ó lá lá se vai meu dinheiro de novo lá se vai meu dinheiro de novo não vale a pena investir num boom você tem que ir crescendo a sua cidade aos poucos não dá pra ir de uma vez você vai de uma vez ó o dinheiro caiu ó é caiu porque eu construí as coisas lá custa dinheiro isso aqui tá certo bom é isso aí serviu de aprendizado começamos já a produzir de fato o ferro as barras de ferro vão ser entregues aqui nesse armazém por enquanto tá tudo certo eu acho que não valeu a pena não valeu a pena foi muito esforço concentrado no lugar só muito tempo gasto e o resultado não foi não foi o ideal não foi o que eu esperava o resultado eu esperava mais disso aqui pode ver que eu tô com uma baita mão de obra disponível mas eu não tenho onde colocar ela no momento né eu preciso produzir sabão agora pra aumentar mais ainda a população mas quando eu começar a construir as fábricas de sabão eu vou ter problema com manutenção custo de manutenção e mano cala a boca e a fábrica de sabão pra fazer eu preciso de ferro preciso de barra de ferro pra fazer preciso de 4 8 barras pelo menos pra fazer uma de cada eu não vou fazer uma de cada só né mano então vou ter que esperar juntar umas barras de ferro aí é vou finalizar esse episódio por aqui serviu de aprendizado né vimos que não vale a pena não dá pra fazer esse tipo de tomar esse tipo de decisão no jogo sabe investi tudo de uma vez faltou uma rua aqui investi tudo de uma vez pra economia de uma vez e deixar outras coisas pra trás que nem que eu aumentei a população de fazendeiros muito rápido e acabou faltando madeira pra aumentar a população de de trabalhadores né e aí deu ruim faltou madeira foi o que eu falei talvez se eu tivesse mais madeira poderia até valer a pena o dinheiro tá entrando até que legal até que legal o dinheiro tá entrando até que bem bom vou ficar por aqui a gente se vê no próximo episódio já com barras de ferro já pronta né e aí a gente dá uma mexida nessa cidade aqui beleza e talvez já vamos tentar fabricar cerveja nessa outra cidade aqui né que tá parada por enquanto ó o dinheiro caindo 500 isso acabou parece que 500 já a gente se vê no próximo episódio valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo tchau